Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho algumas novidades pra vocês. A gente tá aqui no servidor da Indonésia e aqui, como eu tinha mostrado pra vocês, tá um evento de ano novo ainda. Vai até o dia 5, que é o dia que tá saindo esse vídeo. E é um evento que trouxe alguns itens pra eles, algumas armas permanentes e, principalmente, a skin do machete dourado. Mas não é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Eu tô aqui só pra dar uma mostrada do que é que tá tendo nos outros servidores. Porque tá uma grande polêmica aí de que a gringa tá tendo muito mais coisa que a gente, como sempre, né? Só que agora tá bem maior. Primeira coisa que eu quero comentar nesse vídeo é que o Serol usou o áudio na live dele, né? Usou a textura de uma camisa feita por alguém aí, a camisa dele, pra tá usando aí na live. E, galera, eu acho isso complicado porque a Garena não se pronunciou ainda sobre isso. Não falou se é permitido, se não é. Teoricamente, não seria permitido. Mas não tem nada confirmado e também não tem nenhuma evidência que dê ban. Algumas pessoas disseram que tomaram, mas eu, particularmente, não conheço ninguém que realmente tomou, que eu vi que tomou. Porém, é complicado porque nas regras do jogo lá, diz que você não pode alterar nada no jogo. Mas essa polêmica vai tá aí por algum tempo até a Garena se pronunciar e eu quero que você dê sua opinião aí embaixo. Outra coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre o Lunar Festival, que aconteceu ano passado, no dia 10 de fevereiro. E eu comentei em um vídeo rapidinho, mas agora eu vou tá explicando pra vocês. Lá na gringa chegou esse evento que bastava compartilhar, se eu não me engano, no Facebook. E você ganhava a skin. Essa skin que tá mostrando o dragão celeste totalmente de graça. Aqui no Brasil deve chegar lá pra meados do dia 20 e poucos de janeiro, talvez antes de um pouco, que é o evento do ano novo lunar de 2020. A gente tem essas duas skins pra tá chegando e também essa skin de arma. Muito provavelmente alguma delas vai ser de graça, lá na gringa chegou a feminina de graça. E a gente deve tá recebendo uma delas também aqui pra nós. E também vai ter esse pacote que vocês estão vendo, o pacote amarelo, sem seus vermelhos e uns. Os amarelos da ponta, eles vão ser o próximo diamante royale. O próximo não, provavelmente eles cheguem depois do próximo. O próximo deve ser esse vermelho ou algum outro que deva chegar nos próximos 3 dias. E aí logo após a gente vai ter esse sótio duplo especial de ano novo lunar. E além disso a gente tem pra receber também essa linda skin de gel com o dragão aí celeste, o dragão lunar. Que vai fazer parte desse grande evento que ano passado a gente teve as skins da anjinha e da diabinha de graça nesse evento. Um diamante royale especial e duas skins na loja. Vai ser mais ou menos parecido esse ano. Vão ter essas novidades aí pra tá chegando. E lá na gringa já começou a retornar esse evento do ano passado. Que foi o ano novo lunar 2019. Lá foi tipo uma roletinha que você podia recuperar alguns skins do ano passado. Então esse evento vai tá chegando e vai ser um evento bem gigante. Pode me preparar aí que vai ter muita novidade pra tá vindo sobre esse evento nos próximos dias. E agora pra finalizar eu queria falar com vocês sobre a Copa América. Vai rolar aí um esse evento em que três equipes nossas vão participar. Três das melhores equipes. A Pain, o Corinthians e a Loud. Essas três equipes vão participar aí nessa Copa América e a gente vai ter prêmios de graça. E um desses prêmios aparentemente a gente vai tá ganhando aí o passe de elite grátis. E qual é o próximo passe? Isso mesmo, o passe de elite do Trap. Então se esse evento chegar aqui no nosso servidor, a gente vai tá tendo a chance aí de ganhar um dos melhores passes de elite aí já feitos totalmente de graça. Eu vou tá mostrando pra vocês as premiações anunciadas lá na América Latina. Que é onde o Brasil tá inserido, porém a gente tem um servidor à parte. Muitas das coisas que chegam na América Latina chegam bem parecidas aqui. Então tem uma grande probabilidade de a gente tá tendo aí a chance de ganhar o passe totalmente de graça. As premiações são tickets, cartões de sala, essa skin aí que a gente já chegou no nosso servidor. E também um passe de elite, sendo ganhado tanto no YouTube quanto no Facebook. Então a gente vai ter a chance aí de ganhar um dos melhores passes de graça. Essa foi a novidade de hoje, gostou? Deixa o like e é nóis. Valeu, valeu.